Olá alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem professor, mais que legal, mais uma aulinha de geografia. Hoje a nossa aula vai ser bem legal. Eu sou o professor Richard e vamos para a nossa aulinha de hoje. E nesta aula nós vamos ver sobre a revolução industrial. Na verdade o tema é a indústria e as revoluções industriais. E veja que legal, já começamos com pensar aqui. Você já ouviu falar em revolução industrial? E sabe o que são as indústrias? Olha aí aqui tem um Charlie Chaplin aí. Pois é, mas primeiro vamos entender que revolução dá uma ideia de briga e tal. Mas não, aqui neste caso revolução é uma mudança de técnica, uma mudança de tecnologia. Porque antes o ser humano se organizava de uma maneira tal onde ele trabalhava com as mãos, era manufatura. E aí com a exigência cada vez maior das pessoas, volume de pessoas, né? Houve a necessidade de uma maior produção e aí muda-se num determinado período que a gente vai ver, que é o século XVIII, a técnica. E a isso nós chamamos de revolução. Então, toda vez que você tem uma mudança de técnica, podemos chamar de revolução. E neste caso foi a indústria que mudou e transformou o espaço. Portanto, a revolução industrial. Veio que bacana? Olha ali, primeiramente, né? A gente precisa também entender que nós seres humanos transformamos os recursos naturais, o que a natureza tem disponível para nosso uso, claro que de uma maneira consciente, de preferência, né? Em bens e objetos para suprir as nossas necessidades. É isso mesmo. E aí então a gente vem para o desenvolvimento da indústria. Porque é aquilo que eu falei. O surgimento da indústria aqui, parte ali do século XVIII, eles vão gerar uma mudança no espaço geográfico mundial. Vem aqui comigo, meu amiguinho, minha amiguinha. Lembra? Espaço geográfico é o espaço transformado pelas ações antrópicas, ou seja, pelas ações do homem. Muito legal. E as indústrias mudaram, sim, porque a partir dessa industrialização, as cidades começam a se organizar no seu redor, né? A sociedade começa a se organizar a partir dali. Portanto, uma mudança no espaço geográfico, que é o cerne, o objeto principal do estudo da nossa disciplina de geografia. E dentro dessas transformações no espaço, vai ocorrer também a mudança, as transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. Uma vez que a produção das mercadorias passou a ser acelerada, até mesmo pela exigência cada vez maior do ser humano. O homem e as mulheres, eles tinham um estilo de vida tal e um volume de pessoas maior, exigindo cada vez mais que as pessoas tivessem mais material. roupas, vestimentas, enfim, calçados, né? O chapéu e assim por diante. Não é legal? Olha lá que bacana as indústrias. E isso aí me chama uma atenção, essa figurinha. Além de tudo, tá saindo uma fumaça ali. O que será que é aquilo? É a marca do início da Revolução Industrial. Bem, a Revolução Industrial, ela tem início no século XVIII, conforme vocês estão vendo aí. E a partir daí, as demais revoluções a gente pode classificar em praticamente três tipos de revolução. Primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução, ela marca, então, a primeira, o início, século XVIII, início do século XIX, né? E aí você tem o surgimento, o advento da máquina a vapor e do teatro mecânico. O que muda, professor? Mudou a tecnologia. Antes, você não tinha a máquina a vapor, uma máquina que fabricava, por exemplo, os tecidos. Olha que legal. Portanto, aí é que você tem essa mudança, né? Então, a máquina a vapor, nós não devemos confundir com o trem a vapor. A máquina a vapor era uma máquina gigante, feita toda de ferro, que utilizava a queima de um combustível fóssil, que é o carvão mineral, que era uma fonte energética para aquele período. E aquela máquina movimentava, através de polainas e roldanas, movimentava uma outra máquina, que era a máquina de tecido, teatro mecânico. E aí nós temos esses dois adventos, a máquina a vapor e o teatro mecânico. Olha que interessante, né? Essa é a primeira revolução industrial. Isso. Qual é a principal fonte energética? Carvão mineral. Ok? Muito bem. E aí a produção começa a ocorrer em larga escala. Vamos aqui comigo entender mais um pouquinho. Esse teatro mecânico data de 1785. 1785, século... Isso, século XVIII. Muito bem. É, século XVIII vai de 1701 até 1800. Beleza. E aí, né, começou a aumentar cada vez mais o tecido. O mundo... Vem cá, vem cá. Vem aqui, ó. O mundo se organizava a partir daí. Aqui, por exemplo, no continente americano, produzia-se algodão. E por que era o ciclo do algodão no Brasil? Ora, porque lá na Europa, na Inglaterra e outros países, precisavam do algodão para abastecer as máquinas de tecido, de tear, o tear mecânico. Aí, viu que legal? Muito bem. É, e assim foi surgindo. Muito bem. Entramos na segunda revolução industrial, já dentro aí do século XIX, né? E aí, dentro da segunda revolução industrial, nós vamos ter mais coisas importantes acontecendo. Olha, parece ali uns carros ali. Conhece aquele carro? Acho que é uma Fusca. É, eu também. Bom, a segunda revolução industrial, ela é marcada por fatos importantes. Primeiro, o advento da eletricidade. Olha aí, ó. Surgia a eletricidade. Houve uma mudança, hein? O que antes era a técnica feita através aí da primeira revolução industrial, carvomineral. Agora, é eletricidade. E junto à eletricidade, você teve a descoberta de uma liga de ferro. Vem aqui. Uma liga de ferro denominado de, soma o aço, é o aço, né? E esse aço era formado por ferro mais alumínio. O aço é que permitiu o surgimento dos barcos a motor e das locomotivas. O ferro era muito duro, mas o aço, ele permitia, então, essa fabricação, você arredondar mais, né? E fazer aí as locomotivas. É na segunda revolução industrial que surge, portanto, as locomotivas a partir da descoberta do aço, que é uma liga de ferro e bauxita, o alumínio. Beleza? É, legal, hein, professor? Eletricidade, ferro e o que equipa os veículos? Motor a combustão interna. É, no ciclo de Euler, né? Motor a combustão interna. Olha aí que legal. Muito bem. E aí, claro, com o automobilístico, né? Com a indústria petroquímica, as metalúrgicas, siderúrgicas, o espaço geográfico vai se mudando cada vez mais. É. Olha aí, ó. Então, segunda metade do século XIX, a industrialização vai se expandir ali pela França, Alemanha, Rússia, Japão, Estados Unidos, né? E o que marca, então, essa revolução é o que eu já comentei, né? Principalmente a eletricidade, o advento do motor a combustão interna e a descoberta do aço. Olha que bacana. Mas, uma coisa importante, o mundo começa a se organizar a partir do tempo relógio, porque as indústrias vão se organizando assim. O ser humano, ele vai fragmentando o trabalho e o relógio passa a ser, então, uma parte importante dentro desse movimento. Filmes críticos, a partir daí, começam a surgir, como o Charlie Chaplin eu havia comentado anteriormente, tá bom? Olha aí, vamos pra frente? Ainda dentro da segunda revolução industrial, domínio da eletricidade, o motor a combustão interna, surge o automóvel, o telégrafo, o telefone. Então, realmente, esse espaço está sendo transformado significativamente. E veja nessa imagem aí, ó, nós temos a tal máquina a vapor. É, olha, poxa, não tem nada a ver com o trem, né? Não tem. E tá vendo que tem lá um sistema de engrenagens, de roldanas, de polainas, enfim, polias, desculpe, polias. E tudo isso é que movimentou a revolução industrial, foi início. Vamos fazer uma atividade? Vamos lá? Primeira atividade nossa de hoje, acompanhe comigo a leitura. Estudamos sobre a primeira e segunda revolução industrial. Nesse contexto, aponte três diferenças marcantes de cada uma delas. Eu aguardo vocês, caprichem na letra, com uma possível resposta. Até mais. Tchau. 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 Vamos lá. E daí, meus queridos? Conseguiram fazer atividade? Ficou legal, né? Vamos ver essa resposta como fica? Acompanha aqui comigo. Olha aí que legal. Vamos lá. Então, diferenças marcantes entre a Primeira e a Segunda Revolução Industrial. Primeira revolução industrial, advento da máquina a vapor, surge o teatro mecânico e mudanças na organização do espaço. Maravilha! Segunda revolução industrial, advento da eletricidade, surge o motor a combustão interna e o tempo relógio passa a organizar a sociedade. Olha que bacana que ficou essa resposta. É, realmente, até hoje, né? Nós estamos dentro do tempo relógio. Você tem uma hora para você acordar, o seu pai, sua mãe vai lá trabalhar, você vai para a escola, né? Tudo isso aí tem um tempo, tudo cronometrado. A gente trabalha tantas horas de manhã, depois tantas horas de tarde, depois tantas horas você vai dormir e tal, tempo da família. Então, a gente acaba se organizando pelo tempo. Muito legal! Olha aí, terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, ela já parte para as mudanças na tecnologia. Existe lá o autor chamado Milton Santos, ele coloca que é a revolução técnico-científico-informacional. Não poderia deixar de falar um pouquinho, até homenagear, né? O nosso saudoso Milton Santos, um excelente geógrafo, que eu tive o prazer aí, né? De ir a algumas palestras dele. É, que bom! Mas vamos lá! Retomando, então, aqui comigo. É, a terceira revolução industrial, ele parte para o desenvolvimento da eletrônica, da informática, ou seja, né? A tecnologia que nós temos hoje. E aí sim, ela vai se caracterizar aí, né? Cada vez mais por um material de origem mineral empregado na fabricação de placas de computador tipo silício e tudo isso aí. Também, a mão de obra que passa a ser substituída por máquinas, sobretudo por robôs, ok? É, isso é a terceira revolução. Nisso, você teve o desenvolvimento das telecomunicações, das tecnologias. E como a energia principal, ainda a energia elétrica, né? Busca-se fontes alternativas de energia, né? Energia limpa e assim por diante, né? E essas energias atendem a substituir, então, o petróleo e o carvão mineral. Até mesmo porque petróleo e carvão mineral, através de sua queima, acaba aí poluindo, né? A atmosfera e causando um impacto ambiental significativo, tá? Olha aí, ó, dados da terceira revolução industrial. Olha essas imagens que bacana! Então, você tem aí o espaço sendo dominado aí por envios de satélite, smartphones, o televisão. Essa aula está acontecendo por conta de tecnologia, né? É, você tem ali a fabricação robôs ali na fabricação de veículos, tá vendo? É muito interessante. Aqui já são... Ah, o que é aquilo ali, professor? É, ali são usinas que estão queimando, na verdade, essa fumaça que está saindo é vapor. E é, não é bem um problema, não, mas poderá ser uma usina nuclear. Aí sim, aí existe um impacto ambiental severo em cima daqui, dessa usina nuclear, tá? Mas a gente deve lembrar que essas chaminézonas aí é vapor de água mesmo. É muito bom, né? Vamos refletir? Acompanhe aqui. É, aí é que começa a nossa conversa, né, moçada? Porque toda essa revolução industrial foi bonito, mas se a gente for ver dentro da modificação do espaço, ela foi ampliando cada vez mais o espaço, mas muitas vezes de maneira desordenada, utilizando os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras. E aí você teve efluentes, que é poluição de rios, poluição atmosférica através das chaminés dessas indústrias, queima cada vez maior de combustíveis fósseis. É, então ela tem sim um impacto ambiental significativo. Vamos comigo para a atividade número 2? Vamos lá? Observe e analise as imagens abaixo. Hum, você tem aqui, ó, um monte de carros. Parece que são os Ford's, né, modelo T da época. Ah, e você tem também, ó lá, ó, as indústrias aí com chaminé, né, jogando fumaça ali para a atmosfera. Olha aí. Agora aponte as transformações causadas pelas revoluções industriais na paisagem e na dinâmica climática. Olha que legal. Capriche bem nessa resposta aí que eu aguardo vocês para uma possível resposta que eu posso te dar. Até breve. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.